Fala aí galera, beleza? Galera, hoje eu tô trazendo uma gameplay pra vocês de Starbound. Cara, que é um jogo lindo, 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 é uma verdadeira obra-prima. Ele é um jogo do mesmo criador do Terraria que você já conhece, que eu sempre posto vídeo aí pra vocês no canal. E esse jogo, ele é tipo um Terraria, porém com um espaço pra você viajar e explorar. É bem interessante. Cara, assim como o Terraria, o começo dele é bem simples. Assim como qualquer jogo assim nesse estilo, o começo é bem simples. E depois que você começa, você vai evoluindo e crescendo, o jogo se torna muito da hora. Vamos dar um start game aqui galera, vamos criar um personagem. Galera, aqui tem várias classes, você pode escolher a classe que você quer jogar. Eu, particularmente, eu gosto muito da classe de robô, mas você pode escolher a classe de macaco. Tem uns nomes certos aqui, mas tem tipo passarinho, que são os homanoides, que é Apex, que é os macacos. Floran, que é das árvores, tem todo tipo de classe. Cara, eu vou tentar jogar com uma classe que eu nunca joguei, que eu acho que é a Floran. Floran eu nunca joguei. Aqui você pode escolher a sexualidade do seu Floran. Se é flor azul ou flor vermelha, eu não sei qual que é a diferença. Aqui você pode escolher a cor do seu Floran. E aqui você pode escolher a cor de cabelo, cor de tudo, cara. Vamos mudar o nomezinho dela aqui, vamos colocar um nomezinho legal pra ela. Robson, bem assim mesmo, da hora. Aqui você tem Survival Casual Hard Mode. Eu vou colocar aqui Survival mesmo. Aqui a gente tá na nossa nave, que é a primeira nave aqui que a gente... A nossa nave é pequenininha. E, cara, o que basicamente tá rolando? A gente acabou de sair fugido de um ataque alienígena. E a gente saiu fugido de lá. E o que rola, galera? Nossa nave tá toda destruída, a gente precisa começar arrumando ela. E pra isso a gente pousou num planeta aqui aleatório. E a gente vai ter que explorar ele pra viver. A gente tá descendo aqui pelo teleporte da nave. A gente tem uma espadinha aqui. E, galera, como eu já joguei, uma coisa muito importante aqui, ó. Pegar essas vinhas, cara. Que essas vinhas você faz atadura e regeneração. E nós temos uma missão aqui que tá mandando a gente explorar pra aquele lado. Então, vamos fazer isso. Porém, vamos primeiro pegar aqui um... Tem um baú aqui, ó. A gente já pegou algumas coisas. Cara, ali tem nosso primeiro arqui-inimigo. Eu nem sei se ele era inimigo mesmo, mas... Vamos se proteger, né? Antes de... Antes dele atacar, a gente vai atacar. Esse daqui é inimigo mesmo. Esse bichinho é chato. Aqui, ó, galera. Já tem um minériozinho aqui, ó. Que você pode pegar. Esse minério é importante pra gente. Pode ir coletando. E vamos lá, galera. Ó, essa barraquinha aqui, ó. Se você quiser pegar, cara, é bizu pra você ter em algum lugar aí. Pega uma fogueirinha aí. Pra você não precisar fazer uma. Dá pra fazer também, mas... Se você não quiser fazer, você não precisa. Cara, aqui tem uns minériozinho. Vocês podem ver ele tá na parede. E isso é uma diferença da hora. Tipo assim, o fundo também é interativo aqui desse jogo. Por exemplo, ali, ó. Tem um minério, ó. Aqui tem mais minérios pra lá. Mas eu não vou explorar pra lá. Porque eu ainda quero chegar do outro lado. Aqui tem plantações, cara. Você pode colher essas plantações, é bom. Cara, dá aquela riladinha legal. Vai aqui no craft, ó. Você pode construir essas... Regeneração aqui pra você. Galera, você vai continuando aqui pro lado. Explorando. Eu vou seguir sempre pra um lado só. Mas você pode... Seguir pra onde você quiser. Aqui tem dois modos de combate. Tem um modo clicando com o botão esquerdo. Você bate normal. E tem um modo clicando com o botão direito. Que é esse que você solta uma sequência de golpes. Aqui tem mais minérios. Eu já vou pegar. Galera, o combate aqui é bem complicadinho. Aqui você tem que estar o tempo todo dando uma regenerada. Porque senão você desbimboca inteiro. Aqui, ó. A gente tem esse portal. E ele nos leva pra uma cidade. Porém, pra gente ativar ele. A gente precisa de 20 fragmentos. Core e fragmentos. Tem vários jeitos de conseguir eles. Depois eu posso estar mostrando pra vocês. Cara, esse jogo é muito lindo. Muito divertido mesmo. Na moral. Quem não conhece, deixa um likezão aí pra fortalecer, cara. Que é um jogo pouco demonstrado. E aí, galera. Você vai indo aqui. Nessa direção. E você vai explorando e se defendendo. Cara, dicas. Sempre regenerando, cara. Porque se você não regenerar aqui é bem complicado mesmo. Eu acho que o único defeito desse jogo, cara. Que eu consigo ver. É ele não ter legenda, cara. Pra português. Cara, eu acho muita sacanagem. Da Steam. Tipo, vender esse jogo sem legenda. Porque é um jogo da hora. E, cara. É uma coisa tão simples deles fazer. Mas, se eu não me engano. Deve ter alguém que consiga colocar legenda aí. Com mod. Não deve ser difícil. Cara, se mantenha com a vida cheia. Acho que é essa a melhor dica que alguém pode te dar. Esse jogo, se você morrer. Você dropa tudo no chão. E, dependendo do lugar que você estiver. É muito chato de voltar, cara. Evite treta que você talvez não vai conseguir, cara. Tipo, essa aqui que eu tô. Tretas arriscadas, cara. É complicado aqui. E aqui, galera. A gente já achou um baúzinho aqui da hora. Que tem uma arma, cara. E é uma arma da hora até, ó. E olha outro baú. Com receitas. Isso daqui eu não sei o que faz, cara. Ah, você aprende algumas coisas, ó. Aprende crafting de algumas coisas. Vamos pegar alguma coisa de comer aqui pra comer, ó. Nossa, a gente tá com fome. Cara, essa caverna aqui é uma loucura. Ela tem um boss lá dentro. E, cara, é bem complicado de enfrentar ele. Mas, tem um jeitinho. Tudo tem jeitinho, né. Olha o couro. Parece o couro do Minecraft, cara. E aqui, cara. O jeitinho de você enfrentar é com calma, cara. O jeitinho de você enfrentar é com calma. Regenerando sua vida. Todos os mobs aqui. O jeitinho é regenerar a vida mesmo. Não adianta ser louco. Não adianta ser louco. Vai descendo devagarinho. Regenera devagar. Aqui, ó, o boss tá ali. O boss tá ali do lado, já. E, cara. Você pode fazer o seguinte. Eu acho que a coisa mais racional a fazer é pegar uma posição. Se proteger. Pra atacar ele. E, ó, o bicho é bravo, hein. Cara, eu vou ficar aqui atacando ele assim. De longe, protegido. Vou ficar atacando. Olha, ele atacou pela parede, cara. Ele é nervoso. Esses filhotes dele aqui, ó. Ai! Vai com calma, galera. Vai com calma. Se protege. Ó, se protege, cara. Se protege, que o bicho é nervoso. É tipo um gorila, esse bicho, cara. E ele invoca esses bichinhos dele aí, cara. Esses bichinhos é muito chato. Regenera, hein, galera. Regenera. Aqui, ó. Tô moscando. Tava com a vida baixa. Tem que ficar atento com a vida, cara. Esse jogo, você tem que ser muito atento com a sua vida, cara. Ataca, recua, regenera. Mas ele tá indo. Ele foi, ó. Já dropou os core fragmentos pra gente. Os primeiros core fragmentos que a gente vai precisar é dele. Aqui, ó. Pra enfrentar esse bichinho, a dica, cara. Você pode, se ele estiver sozinho, vai pra cima e laça aí na espadada, cara. Bota ele pra lamber ferro. Agora, se ele estiver com muito bicho, cara, toma cuidado. Aqui a gente achou uma espadinha nova. Ela tem menos dano que a nossa. Porém, cara, ela é de uma mão só. Então, com uma mão só, ó. Você pode ficar aqui, ó. Atacando com a espada. E ao mesmo tempo atirando. Você entendeu a pegada do negócio, cara? O negócio é muito louco, né? Acabou nossas tochas. Vamos só com o lanterninho aqui. Ainda bem que aqui é bem iluminado. Chega só na espadada. Ó, aqui tem vários core fragmentos aqui. Você já pode ir pegando todos. Cara, não é difícil. E aqui, galera, a gente chegou no fim. Não tem mais muito o que lutear pra cá. Mas talvez tenha lá pro outro lado, beleza? Então, a gente pode tentar ir pro outro lado. Pra dar aquela luteadinha final. E conseguir os últimos itens. Os últimos recursos. Cara, é bem complicado nessas áreas escuras aqui. Mas pra cá também não vai ter mais nada, galera. Essa caverna aqui, ela até que é bem curtinha. Ela não é tão comprida assim. Mas tem uns lugares aí que tem umas cavernas gigantescas, cara. Ela é gigantesca mesmo. E aqui a gente completou a nossa primeira missão, galera. Que era matar esse cara aí. Cara, tem uma tropa me seguindo aqui. E agora que o filho chora e a mãe não vê. Caramba, tem muita gente me seguindo, velho. Muita gente, muita gente mesmo. Meu Deus, tá de passarinho, cara? Vou pegar meus itens tudo aqui, cara. Um de base, um de base, um de base. Cara, isso é complicadíssimo, cara. Olha, pega nóis. Joleiro do Starbound. E aqui, galera. Mete os fragmentos aqui. Ativa o portalzinho. E vai pro rolê, cara. Aqui a gente tá indo pra cidade. É uma cidade que ela é intergaláctica no Starbound. Ela, acho que seria uma cidade de apoio. E, cara, aqui tem várias coisas. Tem um cachorro correndo aqui. Vamos brincar com cachorro? E aqui tem lojas que vendem um pouco de tudo. Muito mais da hora do que... A loja que só vende aquelas comidas lá. E tem várias pessoinhas que você vai poder conversar com elas. Tem essa loja aqui. Essa loja tá fechada, mas mais pra frente ela vai abrir. Temos aqui essa cientista, cara. Que ela é muito importante. Ela te dá as missões aqui. E você tem que conseguir algumas coisas pra ela. Como, por exemplo, 10 barras de cobre. Como, por exemplo, 10 barras de cobre. E é difícil de conseguir, cara. Ela vai te dando várias missões. 10 barras de ouro. 10 barras de cobre. 10 barras de ouro. 10 barras de cobre. 10 barras de ferro. Ela te dá várias missões. Tem essa missão aqui do urso, cara. Esse urso, ele manda você achar o ursinho do filho dele. O filho dele tem um ursinho de pelúcia. E ele manda você achar pra ele. E ele manda você achar pra ele o ursinho de pelúcia, cara. Tem essa missão que é bem legal. Aqui, ó. Tem pessoas que chegam e saem. Tem várias coisas pra cá também, cara. Tem um pinguinzão muito louco aqui. Tem esse outro pinguin aqui que ele dá uma missão de você enfrentar umas batalhas lá pra ele. Só que, cara, é bem difícil. Então, agora não tem nem como. Mais pra frente a gente tenta. Aqui tem outro teleporte pra você voltar, caso você queira. E pra cá, cara, você vai começar a ver aqui um pouco da história do Starbound, cara. Representado em desenhos. Da criação. O que rola. Tem um monstro que ele destrói planetas. Tem essa velhinha aqui que ela é tipo uma anciã. Ela sabe de tudo a história. Cara, e essa velhinha aqui, ela dá várias missões pra você. Ela é tipo uma anciã que ela sabe toda a história. E ela é uma exploradora. E ela te dá várias missões pra você explorar pra ela, cara. E se liga, aqui tem mais partes da história, ó. Tem vários desenhos da hora. Esses desenhos, assim, nessa... Nessas projeções. É muito bonito, cara. É isso. E aqui tem o fundo, ó. Com várias estátuas. Se você for ver, tem umas estátuas aqui no fundo. Também conta um pouquinho da história, cara. Olha que da hora aqui essas projeções. E galera, é bem simples, cara. Mas é da hora. E galera, o começo do jogo é esse. Você tem que matar um boss, ativar o portal. Depois que você ativa esse portal, você tem acesso aqui, ó. Por aqui, pelo portal da sua nave. Que é o Outpost. O nome desse local. Ele é tipo uma cidade. E agora, galera. As próximas missões é arrumar a nossa nave. Ajudar aquela senhorinha. Tem várias missões. E assim vai se desenvolvendo o jogo. Galera, eu tô pensando em trazer aqui uma série desse jogo pra vocês. Se vocês gostarem da ideia, deixa um likezão pra fortalecer nosso trampo aí. E se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como esse e outros jogos também. Muito obrigado pela audiência de vocês, galera. E tchau!